Rete, o vício é em mim, a polícia em mim Meu, maco andando mais que notícia ruim Traendo, jay, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento, te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar que eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Vício é em mim, a polícia em mim Tá contando mais que notícia ruim Já indo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato No melhor momento te quero do lado Joga 24k na plant pra caburar Lambara e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitava e os cria de favela rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra a Glock canta Ver nós entrocando o seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança Os cria ficando bem enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Que quebra em todos os cadeados e o mal caia por terra Cê vai ver os favela do empresário que vem da favela O vício é em mim e a polícia em mim Parca andando mas que notícia ruim Atrai no dia e nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Joga fumaça pra fora do carro Balança o lança, espirra pro alto Na treta ela quer dar de quatro Nem feita vai sentar no palco Não foi fácil assim não, coração de luto Eu vou fumar um balão pra amenizar minha dor e o tempo vai passar então Vários vão trair vão Um milhão de falsos mil amores eles passarão Fumando da laje, bateu uma saudade A mente é revel, não jogo pelo empate A rua é cruel, mas nós não sente medo Não é segredo, não fode Resta privada, eu paguei o arrego E o som já tá no alto Vizinho já tá puto Não sei se é o barulho Seu GM deu só, sei que eu gosto muito Te leva pro meu mundo Te leva pro meu mundo Te leva pro meu mundo Mas pra ficar suave só eu e você Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Eu tenho a melhor vibe e isso é fato No melhor momento eu te quero do lado É o Serran Eu e você pelo morrão Dentro do meu carro, tocando meu som E eu não sei porque você brinca com a porra da mente E me tira como o vilão A marca de ouro combinando com o cordão 23 beco fazendo minha contenção Tô cheio de mar, atacando esse sorrisão E no plantão só fico pensando em você garota Vamo transar, ouvir dessa no carro Faça visão, esquece do passado E minha go que sempre tá do lado Caso eles tentarem todos ficam de errado É que nós é puro novo e doutrinado Não leva na isca e o coração brindadou É que eu tenho sorte de ter Deus do lado Pois ele me guia por onde eu passo Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Eu tenho a melhor vibe e isso é fato No melhor momento eu te quero do lado Baby Minha baby Vem cá Minha baby Baby Me faz Relaxar Senta e não vai De frente pro mar 你在ço Obrigado.